Música 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 Tinha visto um vídeo aí Que os caras conseguiram O O O cara tentando, tentando, tentando Tinha caído na mesma partida Conseguiram As 3 ou 4 vezes Pô, acabaram com o jogo dos caras Nossa, mano Porque tipo assim, mano Tem uns pilantra que faz isso mesmo, né? É, porque tipo assim Fica meio anti-jogo, tá ligado? Porra, no solo, 2 ali, mano Contra a turno, é complicado Esses dias os cara tava falando Que eles pegaram um Ele tava jogando de squad E aí tinha 2 squad Jogando junto Tinha 2 squad jogando junto contra o restante Do Da turma Ai, eu acho que é muito sacanagem O cara aqui já Caiu direto esse aqui Sozinho então Uhum Jogar solo versus Ou era boot É Será que era o amigo dele? Não sei Mas deve ter alguém por aqui Não sei Mas deve ter alguém por aqui Aqui não caiu direto Tem Esse aqui já era Foi direto Esse aqui já era Foi direto Acho que era o parça dele Foi de arrasto Caralho, olha esse FHJ Que da hora Dourado, né? É É Vem de soltar ele aí Ah, é seu? Caraca Não sei nem como é que eu peguei essa skin Ah Os drops de arma estão caindo Caiu um lá Pra lá da cidade fantasma O outro caiu aqui perto Oxi Sim, mano Oxi, esse caminhão não pareceu do nada Pera aí, mano Deixa eu pegar o caminhão Pera aí, vai ter que pegar o caminhão Pera aí Ô, Helio Vem, 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 vem Tô indo Pronto Cara, eu tô achando que eles estão Campeirando esse drop aqui Bora pro próximo? Vamos subir Ah, tá subindo ali sem coisa? Pega a visão Tinha dois caras ali, bem na saída do... Ó, o Helio, pera aí Tá subindo Derrubei um cara ali Tem um vindo nas costas E o outro? Derrubei o outro, vambora, vamos descer Tá Se for Se for a... Se for a... Ih, tem gente ali, é? Ou foi você que atirou? No helicóptero? Ah, foi você Ó o Helio ali, ó, descendo aqui Indo pra lá, ó Ai, não marca Não marcou Tem gente vindo aqui De carro Tá indo no drop, mano Tem um cara indo no drop Deixa ele parar Deixa ele parar Eu acho que ele vai aí Ele já me viu Ele já me viu Meteu o pé Meteu nada, ele tá aqui Ele sabe que eu tô aqui Ó, ele tá subindo Ó, ele tá subindo Deixa eu subir, deixa eu subir Deixa eu subir Deixa eu subir Lá ele Tá vindo, mano Tá vindo Ele tá aqui comigo, vem comigo Acho que ele tá de escopeta Tô indo Ah, vai tomar no cu, mano Ele tá subindo Eu deve tá achando que essa bagagem ia ficar fora Ele me atropelou Desgraçado Ah, que acertei Acertou? Cadê ele? Atrás da pedra Atrás da pedra Atrás da pedra? Agora eu tô sem granada Não tem como tacar granada nele, não Fugiu Vamos sair ele aqui, vamos sair ele aqui Tem um carro aí, ó Tá, tá Tchau 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 Eu sei que você tem que ir! Porra, eu tô na frente dos caras! Tenta, sai daí! Tenta, sai daí! Vem pra cá, vem pra cá! Tô saindo! Vou pegar abrigo aqui! Fazer a mesma coisa que eu fiz pra ele! É, ele tá atirando em mim aqui! Tá! Tem um sniper lá em cima! Segue, segue! Vou pegar a barra do safe! Tá, pera aí que tem gente aqui na frente! Tem dois caras aqui na frente! Tem sniper aqui, mano! Tá, jogou muito! Jogamos muito, mano! Olha, o cara da motinha aqui! Olha, o cara da motinha aqui! Olha, o cara da motinha aqui! Jogamos muito, mano! Esse cara tá achando que essa porra é Free Fire, irmão. Vai Leia. Nossa, me derrubou. É aqui em cima da pedra, mano. Toma, otário. Que idiota, mano. Fica com essa bosta. Ó, tem gente de tanque, tá? Vamos, pessoal, aqui, ó. Fica esse aí. A gente tem que desligar no cara do tanque. Olha o tanque, olha o tanque. Tá. Tem dois caras aqui comigo, tá aqui embaixo. Você matou o cara do tanque? Ó, os caras do... Tão ali embaixo. Tem dois caras aqui embaixo. Sem bomba não dá pra fazer nada, mano. Que lindo. Aqui eu não tenho nada. Tá na esquerda, tá na esquerda. Eu abati um. Tô com um de vida. Eliminei, eliminei o cara. Tô falando que tava trocando tiro comigo. Tá, eu eliminei um cara ali embaixo. Falta um. Tô com um amigo dele. Ele tá no médico. Tá no médico. Tá no médico. Tá no médico. Tá lá, tá ali pro lado. Pro lado da árvore. Pro lado da árvore. Tá abaixado. O amigo dele já foi de lobby, já, mano. Ó, o drone arrastou. Ali, ó. Ah, a gente tá muito bom hoje, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.